Olha o nome que tá... Do nada! Ele do Beach Tênis! Meu Deus, ó, como as coisas tem que acontecer, né, gente? São Paulo é uma coisa louca! Carlinhos Maia, você já conheceu, Alva? Eu não sei mesmo, vocês são brother? Não, já conheci no começo, mas hoje em dia me bloqueou. Você é bloqueado? É, me bloqueou. Instagram ou no WhatsApp em tudo? Instagram, WhatsApp, Twitter, me bloqueou tudo. O que você fez? Nada! Como? Não, me bloqueou do nada? Do nada, juro, né, porque não sei, me bloqueou. Mas, tipo, nunca teve uma treta, nada, nada, nada? Não, nunca teve, tipo, algo que eu cheguei pra falar pra ele e ele pra falar pra mim. Mas o que foi? Porque eu tenho uma gozação muito boa, porque, tipo, me ajudou muito no começo já, né? Ele te divulgou? Já, me deu um arroba de tudo. Lá no começo? É, na época que era, tipo, que ele estreou as casas lá. Você foi na vila? Fui na vila já, pra São João, Natal, não sei mais, eu já fui, mas ele me bloqueou do nada. Eu acho, na minha cabeça, eu prefiro achar e acreditar nisso, porque tem uma vez que ele me bloqueou, quando eu tava lá na casa dos Pôncios, do nada, aí eu saí nas páginas e ele me seguiu de volta. Bloqueou do nada. E agora, eu acho que há uns dois meses, ele me bloqueou de novo. Há dois meses, é recente? É, recente que ele me bloqueou. E eu acho que é porque eu fui no programa da Jojo e falei que o Ney Lima teve a coragem de falar, assim, sobre a verdade que acontece nos bastidores. Mas não era se referindo a ele, era porque realmente o Ney Lima teve uma coragem que ninguém teve. Deixa a galera falar que isso faz isso, isso faz aquilo, eu não tenho essa coragem. O Ney Lima teve, eu meio que vangloriei isso no programa da Jojo, eu acho que ele assistiu e ele tomou as dúvidas que eram pra ele. Porque ele achou que era dele, do namorado dele. É, mas tipo, ele tava falando da coragem do Ney Lima de falar isso. Acho que ele levou pro coração isso que eu falei, não tenho nada contra ele, ele me bloqueou, não fui atrás pra saber o que era. Mas te faz falta? Não, não faz. Nenhuma? Não faz, de verdade, assim. Você tentou mandar uma mensagem e falar, e aí, o que aconteceu? Não, não tem nem como eu chegar pra mandar, né? Eu tinha mais contato com o Lucas, que é o marido dele, mas não tinha nem como chegar porque a conta do Lucas caiu, o WhatsApp ele mudou. Então mesmo que eu quisesse mandar alguma mensagem, alguma coisa, eu não ia conseguir que ele bloqueou tudo. SMS. Não dá. Quando eu bloqueio, deve ter bloqueado até na chamada. Mas já foi algo que tipo, eu procurei. Eu só falei, tipo, alguma coisa que você falou aqui. O Ney Lima, acho maravilhoso. Fala tudo que quer, tal, tal, tal. E eu acho que ele assistiu isso e ficou meio balado. Achou que era de uma situação que ninguém não era. É, achou que na alfinetada dele não era. Eu não vivo pra alfinetar ninguém. Mas você seguia ele. Quem, o Carlinhos? É. Óbvio, a gente seguia, trocava direct. Mas hoje, se ele desbloquear, você volta a seguir ou fala, ah, cada um... Eu volto a seguir, eu não guardo uma coisa de ninguém, não. Não guardo mesmo. Você tá de boa. Eu só um pessoal de boa. Iria na Vila hoje, pra uma festinha? Depende. Depende da festinha. Não, depende de cachê nenhum, eu ia de graça. Acho que no Natal da Vila eu iria. Tchau, tchau, tchau.